Música Morreu nesta sexta-feira o baterista Taylor Hawkins, da banda Full Fighters. Taylor tinha 50 anos. A causa da morte não foi divulgada. A emissora colombiana Caracol disse que foi na cidade de Bogotá. Nas redes sociais, a banda publicou que está devastada pela morte trágica e prematura do baterista. A banda tem show programado para domingo no Lollapalooza. A direção do festival publicou nota agora há pouco, dizendo que não há palavras para descrever o que Taylor Hawkins significou para todos nós e para todos os fãs de música ao redor do mundo. O mundo da música, especialmente do rock, amanheceu de luto neste sábado. Morreu ontem à noite na Colômbia. Taylor Hawkins, carismático, de sorriso largo, ele conseguiu algo em comum, fazer do baterista uma estrela da banda. Taylor tocava no Full Fighters, que tem alguns dos maiores sucessos do rock neste século. A banda seria a principal atração de amanhã no Lollapalooza Brasil. Taylor Hawkins, de 50 anos, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda estava, em Bogotá, na Colômbia. Full Fighters tocaria ontem à noite na cidade. Um grupo de fãs se reuniu na frente do hotel, acendeu velas e cantou músicas da banda. Eu sou baterista, eu cresci ouvindo o Full Fighters. Ele era incrível. Taylor Hawkins surgiu no mundo da música no começo dos anos 1990. Ele era o baterista da banda da cantora canadense Alanis Morcet, que na época estava estourada. Taylor ficou dois anos com Alanis e aparece em vários registros de vídeo dela. Em 1997, depois de lançar o segundo álbum, o Full Fighters ficou sem baterista. O Taylor, que já era amigo do líder da banda, ligou para Dave Grohl. O Dave perguntou para o Taylor se ele tinha algum baterista para indicar. E aí o Taylor se ofereceu para fazer parte da banda. Os dois tocaram juntos algumas vezes, fizeram o que os músicos chamam de Jam Session. Só depois disso é que Dave convidou oficialmente Taylor Hawkins para fazer parte do Full Fighters. Desde então eles se tornaram praticamente irmãos, né? Você só viu o Dave Grohl com o Taylor Hawkins e vice-versa. E impressionante como um baterista pode se tornar a figura central de um espetáculo, né? Isso mostra o carisma todo que ele tinha, a estrela que ele tinha e o brilho que ele tinha. Mas essa perda, ela é gigantesca, assim, gigantesca. O Taylor era um baterista genial, genial, inspirador. Era incrível vê-lo tocar. E o Full Fighters é uma banda que espalha muita alegria. Em nota, a banda escreveu A família Full Fighters está devastada pela trágica e prematura perda do nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nosso coração está com sua esposa, filhos e família. A banda não divulgou a causa da morte. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, Taylor sentiu fortes dores no peito. A equipe do hotel chamou uma ambulância, mas quando o atendimento chegou, o baterista já estava morto. Diversos artistas, brasileiros e internacionais postaram mensagens sobre Taylor. Entre eles, Ringo Starr, o eterno baterista dos Beatles, disse Deus abençoe Taylor. Paz e amor para sua família e para a banda. Jean Dolabella é baterista e guitarrista do Eagle Q Talent, banda brasileira que já fez uma turnê com o Full Fighters. Jean encontrou Taylor pela última vez, antes da pandemia, quando foi gravar um disco no estúdio de David Grohl, nos Estados Unidos. Ele passou por lá, ele emprestou várias coisas de instrumentos pessoais dele, bateras que ele tinha lá para a gente poder usar no disco. Inimaginável, eu não sei o que dizer, porque é óbvio que tem toda essa coisa do legado, do cara como batera e tudo mais, mas ele... Desculpa. Ele tinha uma família, né? Uma família, mulher, filhos. A cantora Miley Cyrus, principal atração do Lollapalooza Brasil hoje, postou uma foto de Taylor na bateria e escreveu É assim que eu sempre vou me lembrar de você. Meu show será dedicado a Taylor Hawkins. Aliás, até a direção do Lollapalooza, a organização, informou o seguinte agora há pouco, que para fechar o festival amanhã à noite, substituindo então a banda Full Fighters, aí sim vai ter a banda brasileira Planet Ramp e o rapper Emicida. Os dois vão liderar uma homenagem recebendo outros convidados, como os rappers também Criolo e Rael. E a organização ainda informou que em seguida vai ter um tributo a Taylor Hawkins, considerado um dos melhores bateristas de todos os tempos. Se a história do Full Fighters fosse um filme, seria um elenco de primeira. Um protagonista genial que dividia o palco com par perfeito. O baterista Taylor Hawkins era o tipo de personagem que do nada roubava cena. Ele somou tanto ao Full Fighters, que obviamente ele era um co-protagonista da banda, ao lado do David Grove. Então eu acho que assim, é um caso raro na música pop hoje em dia, onde uma banda de rock ainda preserva esse espírito juvenil, o espírito de colégio de uma banda de rock, onde todos são importantes e é uma turma, que todos juntos trabalham para um projeto coletivo. A química perfeita, agressividade e leveza. Tem gente que diz que Taylor previu o futuro. Ele era o baterista de Alanis Morissette no auge da carreira da cantora. Largou tudo para apostar numa banda novata. O Full Fighters ainda era conhecido como o grupo criado por David Grove, ex-baterista do Nirvana, depois da morte de Kurt Cobain. Os dois deixaram essa história no passado. A morte de Taylor Hawkins é um súbito ponto final nessa parceria de 25 anos. Foi ontem. Estava na hora de deixar o hotel e seguir para o show em Bogotá, na Colômbia, o último antes da viagem para o Brasil. Taylor não apareceu. Ele foi encontrado morto no quarto. Tinha 50 anos. A notícia correu entre os fãs e tomou a internet. Ringo Starr, eterno baterista dos Beatles, escreveu Deus abençoe Taylor. Paz e amor para sua família e para a banda. Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, se disse incrivelmente triste por saber da morte de Taylor Hawkins. No Brasil, a banda Eagle Kill Talent se preparava para abrir os shows do Full Fighters na Europa. Não seria a primeira vez. Eu esmurrando a bateria, tocaram a música, acabou a música. E na hora que acabou, ele falou assim, dá para você tocar mais leve, não? Como é que é? Super blues, assim, um cara muito para cima, né? Sempre... É um cara iluminado, né, mano? Depois disso, gravaram um disco no estúdio da banda em Los Angeles. Foi uma coisa que a gente não esperava, foi a generosidade dele quando a gente estava gravando lá. E assim, ele deixou tudo à nossa disposição para a gente usar, né? Era exato, presente, né? Isso que eu sinto. A oportunidade que a gente teve de poder ter tocado com ele, com eles, né? Isso abriu muitas portas para a gente. Não é só o mundo da música que perde quando um sorriso desse tamanho se apaga. Mas a arte tem o poder de esticar a cena final. Tem coisas ainda, por marcas, que é uma influência muito forte da arte, né? De tocar um instrumento, de viver aquilo que o cara influencia indiretamente, né? Diretamente. E aí, isso vai continuar. Vai ficar. Vai ficar. Taylor Hawkins tinha 50 anos. E a afinidade com o líder do Foo Fighters ficava óbvia no palco. No último show da banda no Chile, Dave Grohl o chamou para cantar. Os dois eram bateristas e vocalistas e invertiam posições para prestar homenagens às bandas que amavam. Taylor era afetuoso, cheio de vida. Na noite de anteontem, a banda estava na Colômbia, onde iria se apresentar. Taylor sentiu dores no peito e pediu ajuda. Os médicos tentaram reanimá-lo. Logo depois, veio a confirmação da morte do baterista. A banda cancelou a turnê na América Latina, inclusive o show que encerraria o Lollapalooza em São Paulo hoje. Na autópsia do corpo de Taylor, os médicos legistas colombianos encontraram dez substâncias. Entre elas, maconha, antidepressivos e opioides. E disseram que o coração de Taylor pesava 600 gramas, o dobro da média para um homem com a idade dele. Em 2001, o músico havia sofrido uma overdose de heroína e ficado em coma. Uma das últimas imagens de Taylor Hawkins nas redes sociais viralizou. Dias atrás, ele estava no Paraguai. O show da banda tinha sido cancelado por causa da chuva. Mas a jovem Emma Sofia, de apenas nove anos, não desistiu de encontrar o ídolo. Montou a bateria na frente do hotel da banda e chamou a atenção. Taylor Hawkins desceu e tirou a foto com a fã. Na legenda, o pai dela escreveu, sonhos se tornam realidade. Mas pesadelos também. Dave Grohl, que perdeu o colega de banda Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, aos 25 anos, agora se despede de outro amigo. O site TMZ registrou o retorno de Grohl e dos músicos do Foo Fighters a Los Angeles. Desolados. 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 Obrigado.